Nas ruas de Belém, Gabriela virou celebridade. As mulheres que se dizem principais alvos de assaltantes em Belém são as que mais se realizaram com a atitude de Gabriela, que espancou um assaltante. Parabéns, Gabriela. Você me merece. Eu acho que ela foi muito corajosa, porque eu acho que eu ficaria muito nervosa. Ela é uma guerreira, corajosa também. Passado o susto, a estudante universitária de 21 anos diz que sempre foi calma e que agiu sem pensar. Ela não recomenda a reação violenta. Agir sem pensar e eu aconselho a todas as pessoas que não façam isso. Desconfiando que seja de brinquedo ou não, que não faça isso, porque é um grande erro. A trajetória da garota que mora em Belém quase mudou de repente quando ela reagiu a um assalto. As cenas são surpreendentes. Ao ser vítima de tentativa de assalto dentro de uma van, quando trabalhava como cobradora, Gabriela partiu para cima do ladrão que usava uma arma de brinquedo. O irmão dela, que dirigiu o veículo, jogou a van na frente de um carro da polícia. Gabriela não se conteve mesmo com a prisão do bandido e continuou a agredir o homem com vários socos. Até um tiro foi disparado acidentalmente por um dos policiais. A imagem da agressão já é uma das mais acessadas no site do YouTube. A sequência certeira de golpes tem explicação. Gabriela treina boxe em casa com o irmão. Meu pai era o segundo tenente do exército, então ele ensinou, quando a gente era pequeno, ensinava alguns golpes justamente para evitar e se desse para reagir a fazer isso. Mas ele sempre falava, não reage. Depois de ver o desempenho da Gabriela com o assaltante, ninguém nas ruas se arrisca a desafiar a jovem. Quer dizer, este aqui tem outra proposta? Estou sem caralho. De outra forma. Com todo o respeito. Mais alguém se habilita?